Bom, então aqui vai a minha primeira pergunta. Primeiramente eu queria saber quando você começou a fazer cinema super 8? Quando foi a sua estreia? Como foi? Por que você começou a fazer filme super 8? E depois eu gostaria de saber quando você começou a fazer filmes super 8 a partir de outros filmes super 8? Ou seja, quando você começou a usar material de arquivo, a fazer o remix de filmes super 8? E se isso coincide com o ano de 2002 do seu movimento Dogma 2002? O que é o Dogma 2002 e quando ele de fato começou? Oi Alfredo, tudo bom? Bom, então, o primeiro contato que eu tive com o super 8 foi através de um amigo meu, Sérgio Mancini, na saída do colégio, em remotos anos de 74, 75, me falava sobre um mini cinema, micro cinema, ele falava, eu acho, que era uma câmera, um filme negativo, material para fazer edição, tudo igual o que se fazia na época, o que se fez até pouco tempo, no cinema comercial, só que tudo em miniatura. Até na época ele me falou, vamos fazer uns tripés com lata de leite, então já estava aí um começo de reciclagem que a gente praticava. Na época a gente fez um teste, um experimento com uma animação de um filme que tratava sobre ecologia, estava começando a aparecer, estava forte o negócio de ecologia, de reciclagem, de reciclagem de lixo, e isso me interessou bastante. Aí começamos a fazer alguma experimentação com o material Super 8. O primeiro filme mesmo, com começo, meio e fim, foi em 78. O filme chamava Te Venda, logo em seguida a gente fez o filme Cleópatra. E daí vieram vários outros filmes até final de 80. O Dogma 2002 coincide, sim, por isso o nome, com a data de 2002. Era um domingo à tarde com chuva, não tinha bem o que fazer, e eu sempre guardava, sempre guardei trechos de filme, rolos de filme, pedaços de dois segundos de filme, jogado dentro de uns sacos de lixo. Aí eu falei, vou montar isso, vou passar esse domingo de chuva montando esse material para pôr tudo num rolo só, uma coisa assim. Então foi sem querer que, eu falei, puxa, quando eu vi o resultado, aquela miscelânea de imagens, e eu falei, vamos inventar, de brincadeira, claro. Vamos criar um movimento de cinema chamado, podia chamar, Dogma 2002. E aí veio o primeiro filme, com um trecho de um documento que eu tinha, de umas cenas que eu tinha, que era registro de uma exposição de artes plásticas. Foi isso, sempre em tom de brincadeira, de passatempo. Mas aí o pessoal de Festival Super 8 sugeriu, me descobriu, sei lá, falou, participa aí do nosso festival, o pessoal de Campinas, o pessoal do Centro Cultural São Paulo. E é isso. Você viu esse filme, né? Vi. Marcos, agora então fala um pouco sobre o teu estilo e o teu movimento, que é o Dogma 2002. Fala um pouquinho no que se baseia o teu estilo e o teu movimento Dogma 2002, e de onde que veio essa ideia, de onde que, em que, no que que você se inspirou? Bom, falar rapidamente, quando eu comecei a fazer Super 8, você comprava, saía pra fazer, pra rodar um filme Super 8, e acabava o filme, saía num posto de gasolina, ou numa papelaria qualquer, e comprava um cartucho novo de filme, já que estava acabando os outros, custava 4, 5 dólares, eu acho, um cartucho de filme, e revelava em meia hora. Então você filmava aquilo, enquanto você estava filmando outras cenas, deixava pra revelar o filme. Revelava na Procolor, ou na Fuji, ou na Kodak, e era muito rápido. Então era muito ágil, barato e ágil. Então a gente filmava, e bastava pensar, escrever um roteiro rapidamente, e não tinha muito por que não gastar aquele filme. Mesmo que não desse certo, você jogava fora aquele cartucho, e usava muito pouco do que você rodava. Aí o Super 8 perdeu essa agilidade, essa parte bem comercial, bem fácil que era. E aí parei de fazer filmes. Em 85, 86, já não fiz nada mais. Aí em 2001, eu peguei um dia umas caixas de lixos, de sobras de filme, cenas que tinham sido cortadas dos filmes originais, e comecei a olhar, e tive a ideia de reciclar isso. Acho que, a partir daí, comecei a juntar, tive a ideia de juntar cenas de um filme com outro filme, e eu tinha alguns filmes, esses filmes impressos, que são reduções de filmes, a princípio 35, alguns 16, documentários, ou filmes sobre Disneylândia, ou sobre qualquer coisa, sobre Nova York, e juntar tudo isso, eu falei, é, eu tenho um material, um farto material, para pensar novos roteiros. Então, aí pensei no, falei, vou fazer um filme, não lembro bem qual foi o primeiro, acho que foi o Dr. Eker, e vou reciclar esses filmes, essas imagens, porque esses filmes já estavam estragando, alguns estavam em sacos de, de lixo, pedaços emaranhados de filmes, aí comecei a pegar pedaços, eu pegava até aleatoriamente, assim, pegava um, uma, algumas cenas, assim, um pedaço de filme, que já estava cortado, olhava, e, puxa, isso aqui, então, aí começava a montar roteiros, sempre com a, com a pista magnética, já no filme, então, aí bastava colocar no projetor, Super 8, e, e gravar, fazer a dublagem, ou a narrativa. Então, eu tinha boa parte da produção, do cinema, independente, né, em Super 8, cinema, alternativo, cinema, completamente, mais barato ainda que antes, porque eu não preciso nem gastar os 4, 5 dólares para comprar o cartucho, já que eu não ia fazer novas imagens, e eu tinha o resto, eu tinha a montagem, e dublagem, desse material. Aí lembrei, falei, puxa, isso aqui está parecendo o dogma, dos caras lá, dos noruegueses, dinamarqueses, dinamarqueses, que fizeram em, em, 95, eu acho, 96, é, dogma 95, chamou eu, é, então, de brincadeira, falei, vai ser o dogma 2002, então, que é, é muito mais do que os dos caras. O que é permitido fazer no dogma 2002? Tudo, menos filmar, é proibido filmar, então, eu até fiz uma, tinha, tem uma capa do disco do Roberto Carlos, que está escrito, é proibido filmar, que eu tenho ali na, naquela parede, então, é, o dogma 2002, é proibido filmar, não é que é proibido, é, é impossível filmar, ou era, é quase impossível, é possível, mas você tem que mandar, pegar um filme, comprado fora do Brasil, depois mandar revelar fora do Brasil, esperar voltar, quer dizer, não tem muito sentido, se tratando de um filme amador, e, você ficar com uma equipe, na expectativa, será que a imagem ficou boa, vamos esperar todo mundo, até daqui 15 dias, para ver se tem que refilmar a cena, então, é proibido filmar, era uma, é uma, praticamente, é a única, coisa que não pode, o resto pode, você pode pegar, é, sempre com o Super 8, tá, então, eu não posso pegar a imagem, eu não posso ir numa locadora, de, de vídeo, eu coloquei isso para mim, porque eu gosto de mexer com a mecânica, do, da, da edição, tudo em Super 8, né, de pegar o filme fisicamente na mão, e cortar, e montar, então, tem que ser filme Super 8, você pode pegar qualquer filme Super 8, de preferência, um filme jogado fora, porque a palavra, a chave é reciclagem, e, outra coisa que eu, eu tinha começado a colocar no, no papel, quais eram os, quais eram esses dogmas, né, os itens desse, esse dogma, é, cinema solitário, que eu chamava, porque é o contrário de um cinema de equipe, um cinema como se faz de, de, de indústria do cinema, até, então, você, eu fico numa mesa, e vou pegando filmes, que estão ali na minha mão, e, que eu, eventualmente, eu cheguei a comprar filmes no ferro velho, sabe, eu comprei uma caixa de filmes, que estavam no ferro velho, embaixo de goteira, e tal, e, um dos itens que eu usei, para selecionar imagens desses filmes, foi salvar, as partes que estavam molhadas, jogar fora as partes que estavam molhadas, e salvar as partes boas, essas partes boas me deu, porque, estava num cartucho, assim, um lado dele estava, então, eu salvei, trechos de dois segundos, de um filme, por exemplo, contatos imediatos do segundo grau, terceiro grau, do terceiro grau, e, então, eu tinha esses trechos, eu pendurei na parede, isso aí, eu usei, trechos desse filme, em algum outro filme, então, o dogma é isso, é reciclagem, acho que, eu podia resumir com essa palavra, legal, mas, por favor, qual foi o primeiro filme do dogma 2002, foi o Recuerdos, você pode falar sobre ele um pouquinho, qual teria sido o primeiro filme do dogma 2002, quais os mandamentos do dogma 2002, dessa sua maneira, de fazer filme super 8, e quais seriam os principais filmes do dogma 2002, que você fez, se você puder falar o título e o ano deles, por favor. Então, Alfredo, o dogma 2002, tem as suas regras, ou praticamente uma regra só, é proibido filmar, esse é o regulamento do dogma 2002, sendo assim, o cineasta amador, ou profissional, que quiser, trabalhar com o dogma 2002, ele tem que usar, reciclagem, ele tem que usar a imagem que já existe, e qual a regra, qual a condução, super 8, imagens, que eu tenho de arquivo, e outras imagens, de onde aparecer, esse material, para ser utilizado, eu já comprei, uma caixa, de filme super 8, num ferro velho, elas estavam dentro de uma caixa, com uma goteira, no teto do ferro velho, que molhou metade da caixa, e mesmo assim, foi aproveitado, alguns trechos, desses filmes, e é isso, o dogma 2002, é um, é um sistema, de fazer cinema, solitário, eventualmente, pode ter mais uma, ou duas pessoas, trabalhando, cinema amador, custo, basicamente zero, é isso, o dogma 2002, é desse jeito, o primeiro filme, que foi feito, com o sistema, dogma 2002, se chamou, Recordos da República, e foi feito, a partir de, de imagens, de um registro, com imagens, em super 8, de uma exposição, de artes plásticas, na Praça Roosevelt, que participaram, Eduardo Paiva, Marília Paiva, Sérgio Dantas, e eu, esse registro, não era um filme, era um, apenas um, uma sequência de imagens, era um registro, dessa exposição, de artes plásticas, e em 2002, passou a, com, ganhou uma montagem, com imagens recicladas, de outros filmes, de outros trechos, que estavam, nos meus arquivos, e, sempre em super 8, sempre em película super 8, e, se tornou, um, um filme, autônomo, um filme, com começo, meio e fim, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, dá mais suas agassafas, que noite, viu, não, 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 tá muito apelativo, tem que ser mais, mais arte, sabe, que arte, deixa eu pensar, olha, rapaz, me dá esse microfone, aí que eu sigo, não, general, general, você tá meio, meio bêbado, não tem condição, não, aqui esse microfone, este filme é do Marcos Bertoni, um cara muito bacana, A ditadura no Brasil causou muitos problemas, muitas mortes, desaparecimentos, né, corpos desaparecidos, não se sabe nem o número certo de pessoas vítimas dessa ditadura do governo militar, né, e o pior é que a lei da anistia prevê o esquecimento total para os dois lados, né, o castelo branco é coisa nossa, o costa e silva é coisa nossa, o general gaizão é coisa nossa, o Garza Azul Médici é coisa nossa, o Figueiredo é coisa nossa, aí colega, vamos entrar nessa exposição aí, vamos ver se será que pode entrar de fada aqui, vamos dar uma geral aí dentro, positivo colega, vamos entrar aí, será que a gente pode entrar aí na exposição aí, e colega, artes plásticas, eu não deixo minha filha fazer isso aí, nem foda ainda, ô bicho feio, olha aí o Frankenstein, olha o seu Frankenstein, positivo colega, o que é isso, olha as estátuas, cada bicho feio, olha lá, é as estátuas dos presidentes militares, no mesmo ano do filme Recordos da República, eu fiz o filme Doutor Ecker, e depois um filme que ficou bem conhecido, porque participou de vários festivais, que é o Cocô Preto, o que eu mais gosto no universo, é a música brasileira, eu não sei as letras das músicas, as pessoas são lindas, pena que aqui não tem lugar para estacionar, deixa eu me ver pelo mapa, aqui da Vixeira Vinha Doutra, o que é isso, estão dando tiros em mim, preciso arrumar um lugar para aterrissar, rápido, um eco, o co-co-preto, 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 o que é isso? o co-co-preto, o co-co-preto, 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 uma narja especial pousou na terra, ele tem o formato de um cocô, parece um cocô cantor, A polícia ainda não tem pistas das aeronaves, mas suspeita que elas podem ter sido levadas para o Paraguai. Acompanhe agora o resultado. Cocô preto, cocô preto, cocô preto, cocô preto, cocô preto. Um filme de ficção científica, vamos dizer assim. Em 2003, depois em 2004, ou 24 horas, um documentário. Esse filme também faz parte do Dogma 2002. Mensão brasileira, Chuchu Filme, São Paulo. Como é difícil dirigir animal. Eles ficam com o movimento errático. Oh, 24 horas. Eu não vou morrer por causa de um animal. Oh, 24 horas. Oh, 24 horas. Oh, 24 horas. Oh, 24 horas. E depois de alguns anos eu voltei a fazer o... Mexer com esse sistema Dogma 2002. Filme More, 2014. Imensidão Azul, 2016. Que é a verdadeira história do Amir Klink. Um outro filme, em 2017, é A Rea Teor. Depois, A Invasão dos Espermatozoides Assassinos. Um filme mais político, assim, em 2018. E vários outros filmes que eu não estou me lembrando agora. Mais uns 5, 6 filmes. É isso. Então, Alfredo, o Dogma 2002, não é uma coisa assim tão dogmática, tão... Não é uma ciência exata, né? Porque o próprio narrador do filme, no começo do filme, às vezes ele se confunde. Ele fala, esse filme faz parte do Dogma 2003. Entendeu? Em vez de 2002. Então, não é muito preciso. No filme A Piscina, por exemplo, acontece isso. No filme Doutor Eckhart. Ele fala, esse filme faz parte do Dogma 2002, 2003, sei lá. Todo formal, né? Então, é uma característica do Dogma 2002 ou 2003, como querem alguns. Essa... Essa diferença de data, tá? Queria deixar claro isso. De falar, esse filme aqui tem um segredo. Você não vai acreditar. Ele faz parte do Dogma 2002. Eu não aguento mais o Dogma. Ah, vai ter que aguentar, sim. Eu queria deixar registrado aqui a minha parceria com alguns cineastas. Alguns são amigos e outros são seres imaginários ou pseudônimos, colocados para evitar alguma possível represália de um documentado ou de um citado num filme documentário. Então, temos, por exemplo, Algo Smith, Zezinho do Apocalipse, Zezinho do Violeta, Zazá e outros. Meu nome é Laí Santo Amaro. Passei a minha juventude, década de 70, namorando, bebendo, pegando mesmo, muitas mulheres, garotas. Mas hoje sou formado na academia militar. Sou coronel. Então, procurei por telefone uma boa mulher com quem pretendo me casar. Uma mulher de bem. Alô? Oi, querida. É o coronel Santamaro. Podemos nos encontrar amanhã? Ok. Tchau, tchau. Amém.